Mais vacina disponível. São Paulo recebeu 1 milhão de doses da Coronavac prontas para aplicação. Segundo o governador João Doria, estas vacinas vão ser encaminhadas para o Ministério da Saúde e serão distribuídas ao Plano Nacional de Imunização. A chegada das vacinas prontas é resultado de um encontro entre representantes do governo de São Paulo, do Instituto Butantan e a Sinovac. Legenda por Sônia Ruberti